É rapaziada, boa tarde aí pra todos, mais um plantão urgente da TV Alviverde, direto do estúdio 3 da TV Alviverde, vulgo minha casa, estamos aqui pra mais uma notícia não muito legal, aconteceu o que todos nós sabíamos já o que ia acontecer, mas não tão cedo, é, acabei de ver a notícia aqui, que o nosso amigo Vinha, infelizmente, está fora do jogo de hoje contra a Universidade Católica, né, pensei que hoje ele jogaria, mas infelizmente já tá fora do jogo de hoje, né, tem a notícia aqui do Infos Palestra, né, a notícia do nosso palestra, que sempre traz algumas notícias do Palmeiras aqui, eu vou colocar na tela, ó, Vinha está fora do jogo contra a Universidade Católica pela Libertadores, ainda com detalhes a serem acertados, o jogador treinou normalmente durante a semana, e havia a expectativa de que ele pudesse entrar em campo, mas isso não acontecerá. É rapaziada, e eu já, né, já fiquei muito, muito puto aí, porque esperava, né, o jogador hoje, né, que é um jogo importante hoje pra gente, né, mas é, vamos ver como que o Abel vai montar esse time, acho que daqui a pouquinho tá saindo a escalação aí, infelizmente vamos, né, eu acho que hoje vai de Renan aí, não sei o que ele vai fazer, se ele vai colocar o Vitor Luiz, vamos aguardar, né, mas infelizmente já pensando aí na sequência do brasileiro, né, e se Deus quiser, na sequência da Libertadores, agora é esperar e ver o que vai acontecer, né, era o que todo mundo sabia que ia acontecer, né, todo mundo já tava acostumado com essa ideia de que o Vinha iria sair, e agora veio já, né, praticamente essa confirmação, né, o Vinha não joga hoje, né, nem relacionado foi, acho, por essa informação, e agora é aguardar os próximos capítulos, né, lembrando que hoje, após a partida, a gente tem o pós-jogo, né, tem o pós-jogo aqui, também tem o react que a gente vai gravar, e amanhã está no ar, beleza, galera? Mais um informativo aí, não, mais um plantão TV Alviverde, e fiquem atentos, se inscrevam no canal, ative o sino, vamos lá, né, vamos torcer pra quem entrar, entrar bem, e fazer, e representar a sociedade esportiva Palmeiras. Valeu, rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, um grande abraço a todos, e Vinha, podia ter jogado hoje, né, Vinha? Pô, é complicado, né, Vinha? Mas tudo bem, né, fazer o quê? Valeu, rapaziada, abraço.